Hoje eu recordo amargurado Aquela noite com tanta ardura Que num abraço apaixonado Tu me juraste eterno amor Em nossos dedos a aliança Era um sinal de felicidade Era um sonho de esperança Que não chegou a realidade Peço a Deus que teu novo amor Não te faça o mal que eu te fiz Pra fazer teu passado de dor Transformar num futuro feliz Ainda guardo como lembrança Em um cantinho abandonado Aquele triste par de aliança Cruel espelho do meu passado E com tristeza eu te confesso Que ia esquecer que não sou capaz Que nestes versos eu me despeço Adeus querida pra nunca mais Peço a Deus que teu novo amor Não te faça o mal que eu te fiz Pra fazer teu passado de dor Transformar num futuro feliz E com tristeza eu te amo 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 E com tristeza eu te amo